INFINITE POWER E a gente tem um ataque do mostardo Lá da guerra dos youtubers Todos os canais da galera aí vai estar na descrição Então gente, ele puxa o castelo de clã Como ele tá fazendo um ataque de lava loonion E sem a utilização de servos É muito importante ele puxar ele Porque senão ele não vai conseguir Realizar o ataque muito legal Então ele puxa o ataque feitiço de veneno Como é dragão não vai adiantar muito E aí ele puxa o ataque feitiço de veneno E mata o dragão do castelo de clã com a rainha arqueira E logo após, manda aí as lava rounds E vai fazer uma fileira De balão atrás dessa lava round Essa estratégia aí você pode chamar ela De Pentalalunion, como me falaram aí Num vídeo anterior que eu ensinei A usar ela, ela é bem eficiente E é muito fácil de dar 100% com ela Mas pra isso você precisa executar seu ataque direitinho Eu vou deixar aí na descrição Também o link mais detalhado de como ela funciona Então você manda as lava rounds Manda uma fileira de balões atrás Pra isso você puxa o castelo de clã E não esquece Geralmente a rainha arqueira morre Ou com os heróis ou com a queda dos balões Assim os balões vão fazer a limpa na vila Vai administrando os feitiços E vai caminhar para o que? Para o 100% É um ataque muito eficiente Vejam só, os balões ainda estão todos rios As lava rounds protegem eles muito bem E os heróis infelizmente morreram Mas isso não vai ser muito problema Vejam só, todas as defesas agora caíram E fica agora o trabalho para as lava pups Que saem das lava rounds E para os balões que ele leva no ataque Então foi um ótimo ataque do Mustardo Vai aí contribuir para o seu 100% E parabéns gente Então esse daí foi a primeira estratégia Eu pentei lá no link na descrição Para você que quer aprender Vamos para o próximo ataque No ataque do DDGPX Ele vai fazer a estratégia de Go Will Whip Que é a estratégia de Golem, Mago, Bruxa e Pekka Na verdade aí na thumbnail vocês não viram a bruxa Porque eu acabei não pondo Você pode sim ou não levar a bruxa Fica a cargo do atacante Então eu puxo castelo de clã Você não precisa necessariamente puxar Mas caso você busque o 100% É importante você fazer isso Para não ter muito problema no seu ataque No caso ele levou um feitiço de veneno Eu teria que levar de terremoto Porque tem muita gente que está usando Dragão e tropas fortes dentro do castelo de clã Vou trazer um vídeo sobre isso mais em breve E então ele taca os Golems E atrás dos Golems vem o que? Quebra muros e depois vem os Magos A Pekka e a Bruxa Que vão aí fazer a limpa na vila Então ó, começou os Magos Fileirinha de Magos Básica E agora vamos ver Ele taca as Bruxas antes Para distrair um pouquinho Para herói e para a Rainha Arqueira Entrar e não levar tanto dano O primeiro feitiço de Fúria É muito importante vocês prestarem atenção A entrada na vila galera É tipo, o essencial É onde está a chave do sucesso do ataque Você faz a entrada na vila De um jeito muito bom O seu ataque com certeza vai Pelo menos pegar duas estrelas Se você consegue concluir seu ataque Lançar os últimos feitiços E o poder dos heróis da maneira certa Já fazendo uma entrada boa Com certeza aí você vai conseguir um PT Então aí o ataque do Senhor GPX Senhor GPX que vai indo muito bem Os heróis estão com a vida cheia Já levou mais da metade das defesas E isso com certeza foi uma coisa que contribuiu Para que ele fizesse o 100% Então a entrada é basicamente o seguinte Você puxa o castelo Caso você queira dar o seu 100% Chama o castelo para a ponta Mata o castelo Manda três golems Fileirinha de Magos Bruxas Pecas Heróis E depois começa a administrar os retiços Feitiço de pulo Feitiço de fúria E depois se você estiver levando Uma cura e outra fúria Eu estou falando muito rápido Eu sei galera Desculpa tá Vocês quiserem um vídeo mais detalhado Eu vou deixar aí na descrição Aqui galera No vídeo de hoje Eu vou apresentar as estratégias Para vocês É o meu objetivo E no fim do vídeo Vocês busquem qual Vocês acharem mais legal Em breve eu faço mais vídeos assim Beleza? Então vamos ao ataque Do Galo Clash Que é a estratégia De você usar golems Com corredores E também alguns gigantes Que vocês vão ver Para que que eles servem Essa daí é bem complexa Você tem que ter uma visão de ataque Muito boa E também tem que ser bem ágil Porque senão O tempo pode acabar E seu ataque Não vai estar completo ainda Beleza? Então você manda os dois golems Magos atrás E depois os heróis Os heróis você vai ter que matar A rainha arqueira E o castelo de clã E se possível Algumas defesas É bem dinâmico Já vou avisando Tá? Você tem que ser muito Ágil Do caso Para fazer esse ataque Porque ó Você mata a rainha arqueira Você mata o castelo de clã Você faz muita coisa Com poucas tropas Então feito isso Você vai começar A mandar os corredores Um pouquinho de cada lado E na frente Sempre um gigante Para distrair as defesas É bem complexo galera Eu estou avisando aqui Tá? Então tipo Leve isso em consideração Em que estratégia Você achar legal Tem que ser uma estratégia Que seja viável Que você consiga fazer E pegar a prática assim Sem demorar muito Porque eu entendo bem A cabeça de um atacante Você entra no clã de guerra E você precisa aprender A atacar Então pegue aí O que você acha mais legal E mais interessante Então vamos lá Os corredores vão fazer a limpa Nas defesas em volta Sempre mande um gigante Na frente E atrás desse gigante Você manda os corredores A função dos gigantes Como eu disse É distrair as defesas E os corredores eles vão fazer a limpa Na vila Vejam só que os golems Ainda estão vivos Então essa é uma estratégia Bem complicadinha mesmo Então tipo O tempo como eu falei É uma coisa que Meu atrapalha muito Porque muitas vezes Seu ataque fica 2 estrelas No 25% Então você tem que tipo Fazer muitos processos Ao mesmo tempo Exige bastante assim Do atacante Então gente É basicamente essas 3 estratégias Deixa nos comentários aí Qual você acha mais interessante Qual você quer usar Porque É interessante a gente Ter um debate Nos comentários Beleza? Gente eu vou ficando por aqui Falou e fui Até o próximo vídeo Fui